Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias aqui da nossa TV Serra Farroupilha e também pelas mídias digitais. Hoje com os seguintes destaques, Forças e Segurança Pública de Farroupilha aprendem R$ 2.500 em condomínio no bairro Industrial. Senai Farroupilha promove curso gratuito de ajustador mecânico e Grêmio Esportivo São Luís prepara tábuas e frios para a comemoração do Dia dos Pais. Estas e outras notícias em detalhes a partir de agora aqui no Boletim de Notícias. Brigada Militar e Polícia Civil de Farroupilha aprenderam no final da tarde da última quinta-feira R$ 2.500 em condomínio aqui no município de Farroupilha. Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar por meio do 36º Batalhão de Polícia Militar com sede em Farroupilha resultou no final da tarde da última quinta-feira na apreensão de R$ 2.500 em dinheiro. O valor foi aprendido junto a diversas torres do condomínio Morada do Sol no bairro Industrial aqui em Farroupilha. O delegado da Polícia Civil de Farroupilha, Ederson Bilhan, foi quem coordenou toda a operação. Depois de denúncias e também com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas aqui no município de Farroupilha, o delegado Ederson Bilhan juntamente com a equipe da delegacia local e a Polícia Civil estiveram então no condomínio residencial Morada do Sol no bairro Industrial. O delegado esclareceu de que foram apreendidos então cerca de, tinha quatro mandados de busca e apreensão e o delegado colocou em prática então esses quatro mandados de busca e apreensão. Também foram feitas, foram diversas torres do condomínio que foram vistoriadas pelos agentes da Polícia Civil e da própria Brigada Militar de Farroupilha. De acordo com o delegado da Polícia Civil, em alguns apartamentos foram encontradas notas de dinheiro de baixo valor, o que significa e configura, segundo o delegado, indícios de tráfico de drogas no local. Então a ação conjunta da Brigada Militar, da Polícia Civil aqui de Farroupilha, cumprindo quatro mandados de busca e apreensão no condomínio residencial Morada do Sol, resultou na apreensão da quantia de R$ 2.500. Esse fato ocorreu no final da tarde da última quinta-feira, 4 de agosto, no município de Farroupilha. Farroupilha é o destaque das últimas horas do setor de segurança pública em Farroupilha. Vamos a outra informação, Senai Farroupilha prepara, recebe matrículas para curso gratuito de ajustador mecânico. A escola do Senai Adelino Miotti aqui de Farroupilha, localizada na Rodovia dos Romeiros, no acesso ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, já está recebendo inscrições para o curso gratuito de ajustador mecânico. O curso vai ter início no mês de setembro e tem previsão de duração de aproximadamente três meses. Serão 160 horas a aula, compondo todo o curso. Então os interessados já podem procurar a unidade do Senai em Farroupilha e efetuar a sua inscrição também. Os alunos terão benefícios como, por exemplo, cestas básicas, o transporte e ainda o encaminhamento para empresas depois da conclusão do curso de ajustador mecânico. Mais informações poderão ser obtidas por meio do WhatsApp do Senai Farroupilha. Atenção, o número 3464-9800. Sim, esse número é o WhatsApp também, 3464-9800. Então o Senai Farroupilha recebendo inscrições para curso gratuito de ajustador mecânico. Mais uma informação aqui no nosso boletim de notícias. RA SIC Caxias do Sul recebe o diretor regional do sistema SESC e SENAC RRS. Nesta segunda-feira, dia 8 de agosto, o diretor regional do SESC e SENAC RS será o convidado da RA SIC Caxias do Sul a partir das 11 horas e 45 minutos da manhã. O tema da palestra será ética, educação e excelência em gestão. Esse vai ser o tema então que o diretor regional José Paulo da Rosa vai estar falando para os convidados da RA SIC Caxias do Sul. Repito, a recepção inicia a partir das 11 horas e 45 minutos da manhã no restaurante SICA em Caxias do Sul e a palestra da RA SIC terá início então a partir das 12 horas com todo o cerimonial e depois a exposição do convidado que tratará o tema, então, educação ou melhor, o tema será ética, educação e excelência em gestão. Para quem desejar participar, os associados à SIC Caxias do Sul tem um custo de R$ 70,00 para o almoço. Quem não é associado à SIC Caxias do Sul, o ingresso custa R$ 95,00 e é recomendado que seja, recomendada que seja feita então a reserva o quanto antes possível. Mais uma informação que a gente amplia para você também, Grêmio Esportivo São Luís de Farroupilha prepara tábuas e frios para a passagem do Dia dos Pais. A Associação Grêmio Esportivo São Luís de Farroupilha, 3º Distrito, promove na véspera do Dia dos Pais mais uma ação beneficente e uma ação inédita. Sim, desta vez serão confeccionadas tábuas e frios e as pessoas poderão fazer a compra, a reserva e depois a retirada na véspera do Dia dos Pais. Então as tábuas e frios vão ter pães, terão salame fatiado, queijos em cubo, lanche, mozzarela, pepino fatiado, azeitonas e ovinhos de codorna. O valor das tábuas e frios é de R$ 85,00. A retirada vai ser no modelo Drive-Thru, na véspera do Dia dos Pais, no dia 13 de agosto, a partir das 14h até as 18h na sede da Associação Grêmio Esportivo São Luís, aqui de Farroupilha. Então fica o convite para quem quiser participar. É claro que o valor é um pouco elevado, mas a ação tem o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção dos projetos, das escolinhas do Grêmio Esportivo São Luís, aqui de Farroupilha. E é uma tábua de frio, sempre uma oportunidade muito especial para confraternizar com os pais, enfim, com as pessoas. Fica o convite, então quem gostaria, faça o contato com a equipe do Grêmio Esportivo São Luís, aqui vai o telefone da presidente, a Neuza Molon Mansan, 9974, ou melhor, 9974-3666. Vou repetir, 99974-3666. E uma outra informação também, a Associação Cultural Neitemp de Filó de Farroupilha vai estar na Câmara de Vereadores nesta segunda-feira, a partir das 18h. O Poder Legislativo Municipal convidou a direção da Associação Cultural para explanar a respeito dos 20 anos de fundação da entidade no município de Farroupilha. E também na segunda-feira, depois da presença da Associação Neitemp de Filó na Câmara de Vereadores de Farroupilha, o transcorrer da sessão legislativa com o grande expediente e depois o pequeno expediente do Legislativo Municipal. A sessão e toda a agenda legislativa é aberta à comunidade em geral. Estas são as informações, então, que nós tínhamos para a edição de hoje do Boletim de Notícias. A informação na dose certa que você necessita para o seu dia a dia do Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamatti. 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 Jornalismo da TV Serra, Leandro Adamatti.